Olá, amigos! Por que algumas Ford Ranger têm a letra D no lugar da quinta marcha? Ah, a Ford Ranger e suas peculiaridades. Se você já se deparou com a letra D no câmbio onde deveria estar a quinta marcha e ficou intrigado, aqui está a explicação. Aquela letra D na manopla do câmbio não é um erro de fábrica nem um enigma automotivo. Ela indica que a quinta marcha é do tipo overdrive. Em termos técnicos, isso significa que a relação de marcha é menor que um por um. Em termos práticos, é como dizer ao motor, relaxe amigo, vamos economizar combustível enquanto voamos baixo na estrada. Por exemplo, a Ford Ranger já utilizou uma relação de 0,73 por um com um diferencial traseiro de 4,56 por um. Isso permitia que o motor mantivesse rotações baixas mesmo em altas velocidades, otimizando o consumo de combustível rodoviário. Hoje em dia, quase nenhuma marca se preocupa em indicar as marchas overdrive, embora praticamente todos os carros modernos possuam ao menos uma marcha com relação inferior a um por um. Um exemplo extremo é o novo Ford Mustang, cuja décima marcha tem uma relação de 0,64 por um. É como colocar o carro em economia turbo. Agora, uma curiosidade técnica, alguns carros possuem a marcha Ré mais curta, com maior multiplicação de força, do que a primeira marcha. Isso gerou a lenda urbana de que certos carros pequenos só conseguiam subir ladeiras de Ré. Na realidade, ao encarar uma ladeira ao contrário, os pneus que tracionam o carro recebem mais peso, melhorando a tração. Essa otimização de desempenho dava a impressão de que o carro era um super-herói de Ré. Portanto, quando você ver um D onde esperava uma quinta marcha, saiba que está em modo overdrive, economizando combustível com sofisticação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fraternal abraço!